Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para La Equina e Grêmio, é a sexta rodada da Copa Sul-Americana 2021, é o Grêmio já classificado, fechando aí esta primeira fase, querendo fechar aí com o único time 100% da competição. É isso mesmo, o Grêmio venceu as 5 partidas, vende vitória na última rodada em 6x2 contra o Aragua e também no último final de semana garantiu o título do Campeonato Gaúcho, é, esse Grêmio promete na temporada e no próximo final de semana tem início o Campeonato Brasileiro, além disso o Grêmio também está na Copa do Brasil. É isso aí pessoal, e o like dá, já saiu jogando, bora lá, bora rolando, o Grêmio que vem aí com seu time campeão, acabou superando o Internacional nos 180 minutos, E quer mais, com certeza vai dar trabalho nesta Copa Sul-Americana, já tem a classificação garantida, de Brasileiro é o único time 100%, tem outros times Brasileiros aí que estão bem encaminhados, como é a situação do Atlético Paranaense, Outro time que também está bem encaminhado é a equipe do Ceará, olha o Maicon do Minuto fora da área, vai arriscar para o gol, golaço, gol, no Grêmio! Para fazer o primeiro na partida, é gol do Capitão, é gol do Maicon! Pegou muito bem de fora da área, mostrando toda a sua qualidade, a jogada trabalhada aqui com o Ferreirinha, ele tocou para o Maicon, aí com muito espaço, pegou muito bem na bola, para superar o goleirão e fazer o primeiro do Grêmio na partida, é, o Grêmio que vem aí de grandes goleados nesta Copa Sul-Americana, domina, fez 6x2 fora de casa no Araguá, fez 3x1 no Lanús, 8x0 no Araguá, jogando na arena do Grêmio, 2x1 no Lanús e 2x1 no Laekda, na primeira rodada, né, o Grêmio estava, vamos dizer assim, ainda com uma ressaca na Libertadores, mas agora o foco é diferente, o Grêmio foca aí todas as energias no decorrer da temporada, vem cheio de gás, depois do título do Campeonato Gaúcho, domina a Ferreirinha, um dos destaques desse elenco, tocou na meia para Maicon, tem Diego Souza pedindo um belo tapa para ele, tentou a sequência, rasga do jeito que dá para ali, volta para Maicon, ele toca na meia, aí para tudo Diego Souza, estava impedido, posição irregular no ataque do Grêmio, vem e inovou na cobrança, ele lança lá na frente, buscando o Peralta, Jeromel subiu bem, essa bola sopa para a Lima, vem trabalhando no Laekda, dividiu lá em cima, sobrou na esquerda para a Mie, vem trabalhando a equipe do Laekda, pressiona a Rafinha, tentou uma, duas vezes, consegue ficar com a bola da equipe do Grêmio, vem trabalhando, Rafinha, toca para Thiago Santos, tem a opção pela meia, Matheus Henrique vem avançando bem, faz o lançamento na frente, volta para aqui a cobertura, Rambau faz o lançamento, buscando o Peralta, sempre na ligação direta, tranquilo ali para Jeromel, abertura na esquerda, olha essa devolução, estava arrumando o ataque da equipe do Grêmio, mas foi bem por ali a cobertura do Laekda, e o Grêmio parte para cima com Maicon, pode ser um grande lance, tocou para Diego Souza, vai sair cara a cara, será que chega? Dividiu! Estava ligado ali na cobertura do zagueirão, faz a ligação direta, o Laekda é isso daí, eles dominam a bola e está de lançamento, tentamos inversão por ali, interceptar bem a Rafinha, vem trabalhando e trazendo o Grêmio para o ataque, Luiz Fernando, nomina pela direita, toca na meia para Matheus Henrique, vem avançando bem, o Tricolor dominou, segurou, tentou a sequência, melhor para a equipe do Laekda, Barona, abre para Pacheco, tentou o lançamento, buscando o Mota, o Grêmio tenta colocar essa bola um pouco no chão, trabalhar um pouco com seus jogadores, aí a arbitragem já apontou falta, já cobra rapidamente ali a equipe do Laekda, já estamos com 42 minutos de partida, por enquanto, por enquanto, 1x0 para o Grêmio, olha o Luiz Henrique, tentou no 2, tocou para Diego Souza, jogada de linha de fundo, escapou bem, Diego Souza tem Ferreirinha, fechando para o segundo, gol, no Grêmio, para fazer o segundo, e ficar tranquilo, aí sobando mais 3 pontos, na Copa Sul-Americana, é o Grêmio mostrando aí, toda a sua qualidade, chegando a 18 pontos, nesta primeira fase, aí o tapa na meia, chegou fechando, Ferreirinha, que é um dos artilheiros da competição, chega aí ao sexto gol, fica atrás apenas de Álvares Martínez, do Penharol, que fez 8 gols, na competição, e a arbitragem aponta a final, é isso pessoal, final de primeiro tempo, por enquanto, Lá é que dá 0, Grêmio 2, E é isso pessoal, e o Grêmio já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, bola rolando, galera, é o seguinte, nesta Copa Sul-Americana, foi a primeira edição aí, que tivemos, uma primeira fase, vamos dizer assim, onde 4 clubes, se enfrentaram em jogos de ida e volta, e apenas o primeiro colocado, de cada grupo, avançou aí, as oitavas de final, os oito, os outros oito times, vem da terceira colocação, da fase de grupos, na Libertadores, então, teremos lá, alguns times que, não vão se classificar, as oitavas da Libertadores, vão ficar ali, na terceira colocação, e vão chegar aí, na Copa Sul-Americana, tem bastante time, tem alguns times brasileiros, que eu não posso firmar, porque matematicamente, tem chances de classificação, mas, provavelmente, alguns brasileiros, irão chegar aqui, na Copa Sul-Americana, e aí, teremos um sorteio, para definir, os confrontos, das oitavas de final, eu não sei informar, se vai ter potes, por exemplo, os times, que se classificarem, da fase de grupos, da Sul-Americana, fica no pote, e os oito times, que vem da Libertadores, ficam em outro pote, vai ter algum critério, em relação a isso, mas, teremos um sorteio aí, e a Copa Sul-Americana, provavelmente, volta junto com a Libertadores, apenas, na, depois da Copa América, lá, para 15, ou 20 de julho, vai ter aí, um intervalo, nesse período, não vai ter moleza, para o Grêmio, o Grêmio, vai ter aí, muitos jogos, no Campeonato Brasileiro, também vai ter jogos, da Copa do Brasil, jogo Barbosa, tenta jogar ali, pela esquerda, chega firme, e sapata, faz o corte, toca para a Marrena, olha o belo lançamento, o Peralta dividiu, aí, arbitragem para tudo, e marca falta, falta, e cartão amarelo, para o Juan, cartão amarelo, aí, para o Zagueirão, do Grêmio, galera, falando um pouquinho, da Copa do Brasil, o Grêmio, encara a equipe, do Brasiliense, na terceira fase, da Copa do Brasil, é a estreia do Grêmio, o Grêmio, que joga na próxima, quarta-feira, no dia 2 de junho, na Arena do Grêmio, lembrando, que na terceira fase, da Copa do Brasil, são jogos de ida e volta, diferentemente, aí, da primeira e segunda fase, onde era apenas, jogos únicos, e também teremos, aí, a entrada, de todos os times, que estavam, aí, na Libertadores, como o Grêmio, se não me engano, foi o sexto, ou sétimo, colocado do Campeonato Brasileiro, acaba entrando, aí, nessa fase, aí, na terceira fase, da Copa do Brasil, e trabalhando, na equipe do Grêmio, o Matheus Henrique, não conseguiu o giro, chega bem ali, a cobertura, Peralda domina, o Ansa, aí, no bote, dividiu, deu certo, para a equipe do Leic, dá, chega a firme, Rafinha, interceptar bem, aqui pela direita, vem trazendo o Grêmio, para o ataque, tem Diego Souza, pela meia, tem Luiz Henrique, pela direita, Rafinha, tomou uma chegada, mais forte, Luiz Henrique, tocou para Diego Souza, deu o giro, achou o Ferreirinha, Ferreirinha domina, o lance, Maicon vai pressionando, essa saída de bola, tenta a ligação direta, a equipe do Leic dá, sobe bem, Juan, Maicon, toca para Diogo Barbosa, vem trabalhando, a equipe do Grêmio, Ferreirinha, fez um dois, chegou o Souza, pediu, Maicon, tentou o tapa, a bola tocou ali, na marcação, por pouco, não pinta, o terceiro gol do Grêmio, Matheus Henrique, Maicon, Diego Souza, Maicon, Maicon já deixou dele, dominou, segurou, devolveu para Diego Souza, tenta encarar a marcação, dividiu, chega firme para ali, rasga a zaga do Leic dá, pode ser o último lance, o Grêmio quer o terceiro, sobrou, Luiz Henrique, fez um dois no capricho, para fazer o terceiro do Grêmio, gol, no Grêmio, para fazer o terceiro, e fechar, com chave de ouro, esta primeira fase, da Copa Sul-Americana, seis jogos, seis vitórias, três gols marcados, nessa partida, é o Grêmio imortal, imbatível, na Sul-Americana, fez 24 gols, em seis jogos, isso mesmo, 24 gols, em seis jogos, este, este é o ataque do Grêmio, na competição, e sofreu apenas, cinco gols, e é isso aí pessoal, e o Leic dá, já saiu jogando, em arbitragem a ponta, final, final de partida, Leic dá zero, Grêmio, três, é isso aí pessoal, fica ligado, quando saiu os sorteios, da Copa Sul-Americana, vocês irão acompanhar, por aqui, falando de Campeonato Brasileiro, o Grêmio estreia, fora de casa, no domingo, às 16 horas, contra a equipe do Ceará, estão com conta aí, de dois brasileiros, na Copa Sul-Americana, como eu disse, Ceará e Atlético Paranaense, são dois brasileiros aí, que estão, bem próximos, da classificação, vamos dizer assim, só depende deles, dificilmente, o Atlético fica fora, o Ceará precisa vencer, fora de casa, já a situação, no Red Bull Bragantino, do Bahia, e do, Red Bull Bragantino, do Bahia, e também do Atlético-Irnense, é bem complicado, tem que vencer, dependendo de outros resultados, agora o Corinthians, já dá fora, desde a quarta rodada, quando perdeu, para o Penharol, de 4x0, fora de casa, fechou? Tamo junto pessoal, forte abraço, até mais, canal Rodrigo Reis 18 aqui, o melhor time, é o seu. E aí, e aí, e aí,